Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, né? E hoje vai ser um vídeo aqui diferente, né? Estou aqui em Yuma Piauí, minha cidade maravilhosa aqui, que eu sou de Yuma Piauí, né? Para quem não sabe. E aconteceu alguns imprevistos, né? Eu tive que vir aqui às pressas aqui para Yuma, mas hoje estamos aqui gravando o vídeo de som dos inscritos, né? Vou gravar aqui os vídeos aqui da semana, vai ficar no automático, viu? Se você ainda não mandou o seu vídeo, mande para a gente. Eu sou o Rai Lansom e agradeço mais por você estar vendo isso aí. Desculpa o formato aqui, mas o importante é o conteúdo. Não importa, é vento ou chuva, a gente está aqui para fazer o conteúdo para a galera do som automotivo, rapaz. Chama a pressa, vamos dar uma olhada aqui no som da galera, né? Se você não mandou o seu vídeo, mande para a gente, é só você digitar no próprio YouTube aí, com um manda, um vídeo para o som dos inscritos, viu? Tem um vídeo lá ensinando o passo a passo, manda para a gente, meu dia, manda para a gente. Vamos dar uma olhada aqui, eu sou o nosso amigo André Limba, ele que mora em Balsas Maranhão. Salve, Rai Lansom, André Limba aqui de Balsas Maranhão. E galera, pessoal, quem quiser me acompanhar aí no TikTok aí, é só o vídeo para aí, Bob Projetos aí. Eu vou estar deixando aqui escrito na tela. Bob Projetos, viu? Esse aqui é o meu canal do app, aí ó, placa MP3. Lá eu compartilho um pouquinho de cada caixa aí, de cada projeto com vocês, viu? Muito bem. Mas hoje aqui eu vim trazer aqui essa caixa Bob, quatro vias aqui, montada por mim. Dessa aqui o duto dela é atrás, né? Do lado que eu vim com a ajuda de alguns parceiros aí, para tocar no aberto, viu, pessoal? É, eu tive um resultado bem agradável com a caixa, a caixa ficou reduzida. Ela tem 64 centímetros de altura, 40 centímetros de largura, por 38 de profundidade. Muito bem. Mais alguns detalhes aqui, ó. Plaquinha MP3 da KBDU, Bluetooth 5.3, muita qualidade. É, médio aí da JBL de 300 watts. Tweetinha aí, não sei qual é a marca. A corneta é da mesma marca do Twitter aí, ó. Muito bem. E o nosso Bomber, o pregate aí, de 350 watts RMS. Presta. Aqui no fundo da caixa aqui, ó, um TS-400 tocando tudo. E uma fonte chaveada de 50 amperes, que dá 30. Rapaz, olha aí, gente. Eu não sei qual é esse bateria aqui. Ele botou, cara, fica bem organizado, né? Uma coisinha de nada faz toda a diferença, né, cara? Olha. Ah, é da Compete. O drive e a corneta. Compete. Cabinho aqui, ó. Essa caixa aí, pessoal, acredite aí. Ela foi feita aqui no Madeirite. Aquele Madeirite de construção de 15 milímetros. De 15, né? É, geralmente minhas caixas, eu faço tudo de 15. Isso aí eu mostro pra vocês que com cuidado e tal, eu poderia ter usado o MDF. Poderia, mas só que aqui na minha cidade é muito difícil. E muito caro, hein? Olha, muito caro também. Enquanto que a chapa do Madrid é 110 reais, a do MDF chega a 240. E isso encarece demais o valor do meu produto. É. Essa caixa aqui, com tudo que tá incluído nela, ela sai me custando aí. Olha, gente. Economizando e tudo, vamos ver quanto é que essa caixa é. Em torno de 1.300. 1.300. Mas vamos lá, o que interessa, eu vou colocar aqui algumas bolsas aqui pra vocês sentirem a pegada da caixa. Não deixem o volume tão alto porque o pessoal aqui já tá dormindo, né? Não vamos ter... Geralmente, o pessoal regravar o vídeo tá... Tem alguém dormindo. Tá perturbar tantos vizinhos. Muito bem. Presta, meu. Se você ainda não tá ouvindo o grave aí, bote um fone de ouvido que você vai gostar. Oxê. Parou, meu Deus. Gravar um sub-grave é top demais. Presta, meu papai. Engraçado que o Duto é aqui, né? Eu percebi aqui que o Duto fica do lado. Eita, musgosa. Eita, musgosa. Presta, meu papai. Interessante, né? Uma caixa simples, né? O importante, toca aqui, atenção. Obrigado, nosso amigo André Lima, viu? Fazer um vídeo aí completo. Gostei demais. André Lima é respeitado. Vamos lá pra mais um vídeo aqui. São dos inscritos. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Raimundo Gilvan, né? Raimundo Gilvan. Tomara que esse microfone tenha pegado direitinho aqui. Ó, ele tinha mostrado esse som, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu fiquei curioso aqui, vai. Olha, gente. Só dou uma aí. Acho que é um grau de 12. Tem tipo um médio aqui de... Acho que é de 6 polegadas e 2 tuitinhas. Tá vendo aí? Acho que esse sistema aqui é 3 vías, né? Impressão. Lá do Parambu. Nessa aqui, ele fez uma caixinha aqui certinho, né? Pra dar certo aqui no negócio da coisa. Chama na pressão. Pai no buí da bexiga, hein? Dá pra fazer um sistema estéreo, né? Bom danado, cara. A filha era daqui, ó. Ah, ele tira a tela, ó. Gravo de... Acho que é de 12, né? Olha, gente. Eu prefiro assim. Eu prefiro assim todo no cru, né? Sem camisa. Esse negócio sem camisa tá disto isso aí, né? Olha, gente. 900H. Impressão, papai. Aqui tarampos, né? Ó, tô falando de tarampos, de 6 polegadas. Dois tuitinhas corra lindas, hein? O que é que você achou desse projeto? Projeto, como se diz, bem compacto ali, mas... Toca aqui, tá aí só. Bota a telinha aí. Me lembra que as radiolas antigas, né? Impressão. Obrigado, nosso amigo Raimundo Gilvão, viu? Top. Ele fez um vídeo, é... Só comentando, né? Tem outro vídeo aí que ele só comenta. Esse aqui ele mostrou, toca... É, toca aqui, tá aí só. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Bruno, ele que mora em Fortaleza, né? Fortaleza. Aqui, alto-falante aqui, não dá nem pra ver direito, né? Um... Toca CD aqui... Presta... 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 Presta, viu? Aqui acho que é só uma tuitinha, né? E os dois fones, né? Duas... Duas vidas, né? No caso... Você fez em menos de um mês... Samos, que eu ouvi, mô... Presta, 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 muito obrigado, nosso amigo Bruno de Fortaleza. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo, é... Som dele, né? Alisson de Juazeiro do Norte, né? Ele mandou alguns vídeos aí, né? E esse vídeo aqui, ele está comentando, né? Comentando o que é que tem... Eita, são boi da bichinha, meu Deus do céu. Ele podia me desistir só bem aqui dele, né? Fala, Railan. Xaba. Fala, Railan. Sou de Juazeiro do Norte, Ceará, meu querido. Aí sim. É, eu vou mostrar aqui um pouco do meu sistema. Eles são aqui uma caixinha Bob, residencial. Toca, cara aí só. Eu mandei fazer, entende? Passar pelos graus aqui, ó. São três graves de oito. Subwoofer. É do ministro. Ah, pai, tem um grave lá dentro. Sone, o Zux9. Tem dois aqui, frontal. Ah, meu amigo, tá segredo. Olha onde é que ele botou outro grave, cara. Por isso que dava aquela molesta de grave. O ouro tá aqui dentro. E tem mais um embutido dentro lá. Ah, meu amigo. Olha aí. Tem um médio de oito da JBL. Toca aqui até isso, ó. A corneta é uma D250. Tweet da Ina. DVD da Pioneer. E da parte traseira. Olha aí, gente. Krozova, né? O famoso guerreiro. É. QS400. Será que você tá tocando só com isso aqui, cara? E uma fonte aviado. Rapaz, se for só esses 400 aqui, você tá doido. Esse aqui que eu tinha. Eu tinha um desse aqui. Tu é doido. Você vão ver o que é o fraco dele, viu? Você não vira o fraco dele? Olha os pés dele aí, ó. Mais bonito que meus pés. Vai lá. É de encabular, né, cara? Um modo de 400ms. 3 grava aqui, um lá escondido ali, caralho. Presta, viu? Dá pra encabular manequim de loja, como diz o Zé Lezina. Presta, viu, papai? Imagina se ele botasse um modo aí de 800ms, né? Imagina aí. Cetador, DMK. WK, né, no caso. Imagina. Aqui um subwoofer, né? Um lugar assim fechado, é bom. Ah, ele sou o Zé Lezina. Tu é doido? Eu não tenho nem o que falar. Aqui, basta comentários aí, meu amigo. Aqui, eu vou te contar. Aqui, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Juliano, do Paraná, né? Raiz de Paraná. É Paraná, né? Ele sempre manda um vídeo pra gente aí. Vamos dar uma olhada no seu doador. Fala, meu amigo Raylan. Xaba. Vou dar mais uma vez, mostrando o meu amplificadorzinho aqui, né? E ele nem tá bom ali o grau ali. Tá na caixa, nem tá bom. O que você tá adquirindo aí, esse aqui é o modelo LEP LP 269 Pro. LEP LEP. Cara, ele é bonzinho, cara. A qualidade dele até que é boa. A fonte que vem nele, ele quer, esse aí, modelo aqui, ele já vem de fonte. Não é que nem aqui as outras que nem sei nada, né? Tô ligado. Ele vem com a fonte, né? Tem os controles de grave, agudo. Só que é geral, né? Eu tô querendo adquirir um outro aí com um controle independente pra subir o offer, sabe? É. Mas vamos lá. Vamos lá. Aqui, eu tenho um alto-falante 5. Rapaz, ele não deixou um furo aqui ainda. 4 onzes. Tem que furar aí. Certo. Quer dizer, tem que furar não. Tem que botar certinho aqui. Ali o amplificador, que é o meu notebook, tá? Aqui, eu tenho um vídeo. E home cheater, né? Home cheater, 4 onzes também. Presta. Aqui atrás, eu tenho duas caixas de ministérios. É a Zé pendurada no teto lá, né? Não vou estar demonstrando agora, mas quem quiser ver, eu faço um outro vídeo mais indicativo aí, né? Pode mandar. Eu quero que vocês prestem atenção na bonequinha ali. Como que ela vai pular? Ela vai... Pular? Segui, velho. Ah, no caso fica mexendo. No caso fica mexendo, né? Ó. Eu pensei que era aquelas molecas que dançam, né? Você vê coisa, né, papai? É. Você vê coisa, meu Deus. É, doido, papai. Tomara que não tenha direito... Direitos autorados aqui na música aqui. Le... É... É... Lep. Toca aqui, atenção. Obrigado, nosso amigo Juliano do Paraná, viu? Aqui, meu amigo, a gente posta tudo. Toca aqui, atenção. Gostei do só. Vamos estar olhando aqui no seu nosso amigo, Mikael, de Petrolina Pernambuco. Eu não sei o que, eu sou caixa bob, não tem grave, não. Ah. É... Eu sou proibido de ligar ela aqui dentro de casa. Ah. Mas eu não estou... Coloca... Ah, meu Rafa, isso aqui muito. Se você quiser grave respeitado, ó, é só botar o som, né? Pelo menos grave, né? Se você puder... Se a caixa, como se o grave tiver separado, né? Que a dele é junta, né? Mas se tiver separado, dá pra você botar o médio pra frente. E aí o subgrave bem no canto da parede. Meu amigo, pega um grave da boleta. Eu gostei, foi desse LED, cara. Meu pai do céu. Os cabos gostam desse tipo de vídeo, né? Agora pensa numa música boa, né? É paio, né, cara? Grave quebrou... Não acredito não, cara. Oxi. Ah, caiu lá de cima. Como é que não é proibido... Como é que não é proibido o homem tocando? O recorrer do leque. O recorrer do leque. Ai, o amigo, você recorrer. Ah, agora sim, né? Ah, meu Deus do céu. O quanto é aumentando. achou pouco né agora ficou estranho né a bichos o tanto de cor na frente aqui mas toca que tem Eita meu Deus do céu né que se eu reparar o que é que ele botou aqui na frente aqui obrigado nosso amigo é do vídeo que mais me surpreendeu aqui agora tem que respeitar vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Mateus né ele disse tem 14 anos só que a gente um alto-falante 69 e uma corneta eu acho que a corneta ali né olha aqui no celular e lascou esse LED aqui chega chega em candeia e música boa é essa rapaz Joninha o EDI né Olha a luz dessa bexiga aqui papai meu pai do céu você vê coisa viu e é fininha né cara a caixa azeinha aí ó azeinha toca aqui atenção obrigado nosso amigo Mateus papai era mais vamos dar olhada aqui não sou nosso amigo Arthur ele disse o melhor som do o motivo do Ceará é senhora tá Bora ver o seu novo aqui para ver se vai falar alguma coisa né parece que vai falar não tá aí o som dois seleniosão aí duas cornetas e dois super tweets né antigamente o pessoal aquilo no Piauí fazemos esse sistema né oi gente a minha vida é esse ponto Chavela tem outro modo aqui e um LED ó cara semana santa meu amigo semana santa com esses sons é bom ele já tá fechado eu tô é doido ele tá é doido olha aí vem seleniosão aí topar eu falei pra não desistir que a gente já iria obrigado nosso amigo Arthur e o seleniosão estamos aqui tem pressão top hein papai acho que aqui é de quinze né ou é de dezoito fiquei na dúvida aqui interessante só do a galera aqui no seu nosso amigo é genaldo né genaldo genalda beleza beleza meu filho apresentar aqui um pouquinho do meu som automotivo né essa mesa aqui era uma mesa antiga que eu tinha que ver que tinha uma tela de dez polegadas a gente de mídia que eu comprei na China muito boa aí eu cortei ela para não comprar outra mesa né velho questão de dinheiro então eu cortei a mesa é para ainda nem para perceber né que ele fez alguma modificação aqui né é para colocar esse rádio da página né e fiz algumas adaptação é uma mesa sem fio a menina que carrega duas baterias estacionário aqui no break né que tá dentro do rack nem parece que cabe né aí gente eu também tenho transmissor dessa aqui nunca testei o som nunca testei o som mas eu tenho transmissor desse aqui também tá aqui o transmissor tarampes né quem tem isso aqui sabe que isso é ouro é verdade ele já arrebentou algumas coisinhas aqui mas aí eu não parem só dando algumas coisas né que dá ainda é interessante que é como o Zé Tarampes nunca mais fez um né o cara conhecer e tá aí essa aqui é a mesa né da cortada eu mesmo pintei que era amarela do meu som antigo né ainda tá aparecendo mas aí tem uma coisa aí que não dá nem para perceber que foi que eu tinha alguma coisa um pouco de amarela era amarela com azul coisa e tal agora eu vou mostrar um pouco lá do som ó aí gente ah meu Deus do céu é uma coisa linda papai dor médio duas meu Deus do céu esses alto-falante frontal também é pressão esse aqui hoje né atual que era um som grande que eu tinha no porta no porta-mala imagina era duas de quinze três de dez quatro fenólico e quatro ti né aí por questões óbvias né família costal eu tive que desmontar ver a metade do som e fica mas tem tem caixa tem caixa como se diz caixa tru de rede aqui que toca maquiabolesto né isso aqui porque para ficar sem som não dá né é eram duas fontes usina de 200 ampere aí eu tô com essa agora só uma vendi a outra tem três bateria aqui no lugar do step barriga barriga o peso desse carro aqui sem Moura e vou mostrar um pouco dos módulos aqui eu mesmo instalei tudo entendeu é um profissional tanto LED quanto os módulos bateria tudo é isso aí eu sou curioso não sou profissional é dois cara eu também eu só sei uma coisa a emoção quando você faz um som você meu amigo é diferente mais né sou curioso né sou um cara curioso daí eu montei ficou bom é dois eu eu passo o dia no YouTube o alinhamento quem fez foi um camarada aqui Texon aqui de Garanhuns Pernambuco o melhor o sistema Oi gente Oi gente para quem não gosta de gambiar aí ó coisa bem linda né melhor que ficar aquela gambiarra Zala mas eu gosto da gambiarra você é melhor módulos que eu fiz foi isso aqui ó tá aqui de três mil engraçado que ele botou tipo uma uma coisa né um em cima do outro interessante né são dígitos bem pequenininhos como é que ele fez aqui cara são dígitos três mil mil e duzentos por médio e oitocentos aqui tem um conversor de energia passo fenólica duas fenólicos e duas ti tá aqui a pau vamos até um conversar aqui para botar 220 as ti é de 220 tem trio com reparo do estranho reparo é como é que se diz do rap né estranho do partes eu conheço essa coisa aqui de longe e a senhora a bruta aqui são essas aí ó a pele feia aqui negócio aqui ó canalei daqui cara eita rapaz genaldo velho profissional meu amigo e esse cara ele tem muito que ensinar a gente é aí porra da taramps SFD 4300 tudo bem isso aqui é um inversor que eu levo para quando tá sem energia carregou a as baterias da do hackmove aqui nele bateria do hackmove né isso aqui é para fazer link eu já ando com cabo também ali fazer link tá ligado tá ligado lá no no processador interessante hein processador aqui da expert rapaz ele fez coisa aqui que as central de LED tão ali meio bagunçado mesmo porque isso aí é foi o que instalei coisa e tal entendeu então não tem aqui também tá muito organizado é tá funcionando tá bom hein olha esse negócio aqui como é que ele botou aqui né agora eu vou mostrar ele tocando um pouquinho baixo aqui né porque é onde eu moro aqui é condomínio não tem como ah cara que gosta de som que tem um condomínio tá lascado dá o som alto bota aí ó eita o gravisão pesado ó se você não tiver com fone de ouvido bote um fone de ouvido você vai ver com a boa para essa qualidade viu rapaz grava que é muito bom né eu sei que esse grave aí claro também depende da sintonia da caixa né disse que ele é um pouquinho seco né vai papai o anávio papai pegar nosso amigo aí eu mesmo que ele mostrou umas coisas aí que dá para pegar né a cara dá para pegar com a era se não vai se botar um modo em cima do outro eu achei interessante o negócio aí as coisas vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo William Norte de Minas Gerais né William né mora em Minas Gerais é isso mesmo fala Railão beleza beleza um forte abraço vou tá te mostrando aqui o meu projetinho da minha caixa aqui é um sofá beleza beleza projetinho é isso aí olha gente aqui é um pai né é um grave de 12 né grave da bichirinha que esse aqui é o imortal aqui ó aqui eu tenho um Twitter da Rino é um médiozinho aqui é improvisado né eu tô comprando as peças aí que tem que chegar para mim é que é tá dá uma caixinha né uma cornetinha de 250x JBL né um rádio da painel o ventilador tá correndo aqui ó pode ver aqui a linha da painel e para o funcionamento tá te mostrando aqui o funcionamento do rádio eu tô usando aqui um 500 e tô usando uma fontesinha de computador computador a gambiarra ali como não pode faltar né é tomada zona aí tomada não né aqui é uma muita gente fala pira né mas isso aqui é esqueci o não também derrubtou ativar a fonte pela gambiarra que não pode faltar é agora eu tô sofrendo um problema que a fonte não tá aguentando tocar minha caixa no volume alto é o problema é isso né essas fontes ela não aguenta mesmo que você bote tudo positivo 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 negativo negativo você junte tudo mas ela não aguenta mesmo né dependendo do tamanho do som volume assim se tiver muito grave ela acaba desarmando é e para ativar o rádio eu tô usando uma fontesinha jfa que essa fontesinha aqui só para ativar o rádio né o jfa tudo bem e o projeto de minha caixa é esse né tem umas peças para chegar ainda né infelizmente não vou poder colocar para tocar ah eu só tenho um aparelho celular né e eu tô sem pendrive ah assim que eu tiver oportunidade eu estarei te mandando outro vídeo na hora meu filho é mostrando ela tocando beleza olha gente um pai tem uma tweetinha aqui um alto-falante mas ele tá só no cabeça só a cabecinha ela vai ter mais é isso aí eu acho que deu para você ver direitinho ora se não forte abraço toca que tem só meu amigo cara chama na pressão eu pensei tem um vídeo tá grande aqui não sei se botou para tocar ah botou para tocar e o ouro tá escondido onde você vê deserto eu vejo o processo onde você sente dor rapaz 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 top demais tô parando aqui gente que dá direitos autorais e você só encerca perca mais assim para mim porque antes do alívio eu tenho sofrimento bom demais cara você tem um som rapaz é doido tá no começo ainda mais olha certo obrigado nosso amigo aí tá aqui até aí só vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo José Lucas né ele que mora em Açailândia Maranhão viu abração pessoal do Maranhão aí olha o som do homem aí alto-falante o que eu acho KS né que dizem que a fábrica até do Maranhão oito médio arrebega e agora ver o grau e aí o cara olha assim de de perto assim pensa por um vídeo né esse aqui é pequeno você tá da pai toca que tem som brigando nosso amigo aí um vídeo é pequeno né mas tá aí só nosso nosso amigo José Lucas né certo gente muito obrigado aos participados são desinscrito se você ainda não mandou seu vídeo monte para gente desculpa aí né o o cenário novo que mais importante é o conteúdo importante é mostrar o som da galera viu tamo junto aí e ótima semana santa né não sei que eu vou postar esse vídeo ótima semana santa se rapaz só dá para ver eu tamo junto até o próximo vídeo mande seu vídeo para a gente postar aqui viu que Deus ilumine a todos sempre faça coisas boas né sempre pense o bem para as pessoas é nunca pense é como se diz para alguém se lascar não sei o que lá que deseja amar alguém né eu sempre desejo coisas boas provas para todo mundo né tamo junto até o próximo vídeo hoje eu tô coisado viu vai vai